Salmos 103, verso de número 17, e eu encerro hoje com você essa passagem do Salmo de número 103, ao qual no versículo 17 começa assim, olha, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, homem e alma, ao Senhor, digam graças a Deus. Mas eu chamo a tua atenção, irmãos, exatamente para os versículos 17 e 18. O 17 diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Se nós pularmos para o versículo 18, essa misericórdia, ela alcança quem? Ah, pastor, a todos, tá? Mas a todos que são aqueles que observam a palavra de Deus. A misericórdia de Deus alcança a todos? Alcança, se não alcançasse a minha vida e nem a sua, com certeza hoje nós não estaríamos aqui. Na época nem de Jesus nós não éramos. Amém, Jesus? Mas a Bíblia dá um passo maior. Ele diz aqui no 17, aliás no 18, sobre aqueles que guardam o seu conserto. Sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para o cumprir. Tá aqui a chave de tudo, irmãos. Tá aqui o porquê, às vezes, eu me coloco dentro da igreja, como alguns aí, às vezes, até dizem, como chato. Mas se isso é ser chato, eu vou ser sincero para você. Faz uma forcinha, porque você vai ter que me aguentar um bom tempo. E eu vou continuar sendo chato. Eu vou continuar pegando no seu pé para você orar. Eu vou continuar pegando no seu pé para você jejuar. Eu vou continuar pegando no seu pé para você ler Bíblia. Tá? E um dia, né? Um dia você vai descobrir na sua vida, que aquilo ao qual eu fui chato com você, para mim, não teve serventia nenhuma, só teve para você. Quem cresceu foi você, a família abençoada foi a sua, quem mudou a história da sua vida foi você, eu mudo para a minha, você muda para a sua. No versículo 17, o Senhor Deus, Ele deixa claro, aliás, no 18, sobre aqueles que guardam o seu conserto. Se eu não guardo a palavra de Deus, como é que acontecem as coisas sobre a minha vida, irmãos? Se eu não tenho, aquilo que eu tenho falado para você, o compromisso com Deus, bom, eu não tenho compromisso, eu quero que Deus me abençoe, eu quero ir lá na igreja, de vez em quando, quando dá na minha cabeça, quando eu acho que eu tenho que ir, mas eu quero, entendeu? Tudo que é de Deus para a minha vida. Eu tenho que ser sincero, eu não posso te enganar, porque se o dia que eu te enganar, no dia do juízo final, eu vou ter que dar conta da sua vida. E você pode acreditar, meu irmão, eu não vou dar conta da sua vida, eu vou dar da minha. Da minha eu vou, mas da sua eu não vou. Por falar a verdade, eu não vou. Você está em lugar errado, porque não vai acontecer isso nunca na tua vida. Não vai acontecer de Deus ter toda a fidelidade com você, e você levar a coisa no embolado, levar a coisa na barriga, fazer o que acha que você tem que fazer, vir à igreja o dia que você acha que tem que vir, entendeu? E a Bíblia diz que você não pode ser visitante, você tem que ser praticante. Amém, Jesus? Chegar na presença de Deus, falar com Deus, aquela coisa toda, Deus e porquê Deus, e porquê Deus, peraí, Deus e porquê Deus, e porquê Deus, e o restante que falta. Ou então oro hoje, amanhã eu esqueço, oro depois, uma semana eu esqueço, depois eu oro mais dez minutinhos, depois eu esqueço mais um mês. Se não tiver constância na tua vida, em relação às coisas de Deus, não vai, irmãos. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, não, irmãozinho, pode ser, não, você não vai ter isso na minha boca nunca. Eu vou te mostrar a verdade, aquilo que a Palavra de Deus declara, aquilo que a Palavra de Deus determina. Então ele diz no 18, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para fazer o quê? Para cumprir. Pastor, eu tenho cumprido a Palavra de Deus. Não sei, irmãos. Eu apenas sou pastor aqui, juiz a Deus. Que Ele julgue a sua vida, não eu. Eu não vou te julgar. Certo? Mas uma coisa que eu sempre perguntei, que eu sempre falei, é quem é você daquela porta para fora. Daquela porta para dentro, é a coisa mais fácil, o irmão ter transformação. Tem gente que entra daquela porta para dentro, tem uns que eu já te falei, nasce uma bola iluminada na cabeça, que é uma auréola, e tem irmão que até voa, vira anjo. Mas e depois daquela porta para fora? Como que você é visto dentro da sua casa? Na sua família? No local seu de trabalho? No seu círculo de amizade? Qual o testemunho que você tem dado? O que você tem feito? Mão pastor, eu faço a minha maneira. Não, eu não posso fazer as coisas da minha maneira, eu tenho que fazer a maneira de Deus. É por isso que eu aceitei a Jesus. É por isso que eu resolvi um dia na minha vida, tomar um compromisso. Porque a minha vida sempre foi uma... A sua eu não sei, a minha. Até os 20 anos só foi uma porcaria, desde o dia que eu nasci. Só uma porcaria. Certo? E eu assumo a Cristo na minha vida, para quê? Para continuar do mesmo jeito? Então eu não precisaria ter assumido Jesus. Continuaria do mesmo jeito, estaria tudo certo, tudo bacana. Do mesmo jeito. Você tem que aprender, irmãos, a assumir o que a palavra de Deus determina. Você tem que saber que a misericórdia de Deus, ela vai aonde? De geração a geração. Mas sobre a vida de quem? Daqueles que guardam o mandamento. Daqueles que cumprem a palavra de Deus. Daqueles que colocam a vontade de Deus, verdadeiramente em praticar. Vai lá para o livro de Jó. Dá uma idazinha no livro de Jó. Que é um livro antes do livro de Salmos, é o livro de Jó. Está bom? Capítulo de número 8. Antes de eu entrar aqui, irmãos, eu vou deixar um recadinho com você. Se você quer um conselho de um pregador. Você já leu o livro de Jó alguma vez na vida? Não sei. Ah não, já li aqui, que nem agora. Eu vou ler. Não, você vai ler alguns versículos. Eu estou falando do primeiro capítulo, até o capítulo de número 42. Você já leu? Pastor, nunca li. Então faz o seguinte, tira essa semana para dar uma lida no livro de Jó. O que mais me chama a atenção no livro de Jó, são os três primeiros capítulos. E depois do capítulo 39 ao 42. Que no 39, Deus manda todo mundo ficar quieto, e começa a falar com Jó. Se você vê o que Deus fala para Jó, irmãos, como Deus leva Jó a um arrependimento, que quando ele chega no capítulo 42, o Jó, ele disse assim para Deus, ele disse, Senhor, falei de coisas que não sabia. Que para mim eram maravilhosas, mas eu não entendia. Aí ele chega a declarar o seguinte, Antes, eu ouvia falar de ti. Hoje, os meus olhos te contemplam, te conhecem. Amém, Jesus? Dá uma lida no livro de Jó. Capítulo 8, no versículo de número 5. Diz assim, olha. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente, logo, despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. Você crê nessa palavra ou não? Então, diga graças a Deus. Você vê o porquê que às vezes eu falo? E lógico, isso é uma coisa particular minha, se eu posso fazer. Mas, se você não pode, o importante é que faça. Mas, a Bíblia diz, se orares, a qual momento aí, irmãos? De madrugada. Por isso é que eu gosto de orar de madrugada. Certo? De madrugada, não tem barulho, não tem cachorro latindo, não tem gato meando, não tem vizinho reclamando, não tem mulher falando, não tem marido enchendo, não tem ninguém. É você e Deus ali. Bom, pastor, mas para mim, não dá de madrugada. Legal. Então, faça às dez da manhã, sei lá, ao meio-dia, duas e meia da tarde, às oito da noite, mais faça, o importante é que faça, no seu tempo. Amém, Jesus? Mas, ele diz claramente, se de madrugada, buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso, pedires o quê? Misericórdia. Peraí, por que que algumas coisas não estão indo bem, irmãos, na tua vida? Por que que outras, que estavam travadas, desenvolveram, e tem áreas da sua vida, que não está desenrolando por nada? É, pastor, às vezes Deus, às vezes Deus não, irmãos, nunca existe, um pó, um assopro, de erro no Senhor. O erro está em mim, o erro está em você. Então, eu tenho que chegar para Deus, e falar, Deus, tenha misericórdia. O Senhor tem que me ajudar. Me ajudar em casa, me ajudar no trabalho, me ajudar no casamento, me ajudar na família, me ajudar em relação a minha saúde, de me ajudar em relação àquilo que eu faço. Enfim, em qualquer área da sua vida. Ele diz, se pedires misericórdia, se fores puro e reto, quer dizer, sincero diante de Deus. Porque tem gente que fala com Deus aqui agora, irmãos, e daqui a pouco, estrambelhou tudo de novo. Fez tudo ao contrário. Deus, agora eu prometo, e não cumpre. Deus, eu estou dando a minha palavra, e não cumpre. E não cumpre. Certo? Deus, eu quero que, essa é a última chance que eu peço ao Senhor, nunca ore dessa forma, irmãos. Nunca ore dessa forma. Se você já falou isso para Deus, peça até perdão a Deus. Que a cada dia que você acorda, é uma nova chance na sua vida. Então, não peça a última chance, não. Porque pode ser que você não vai cumprir, e pode ser a última chance mesmo da sua vida. Pode ser que seja o último culto da sua vida. Então, não faça isso. Amém, Jesus? Sempre tenha misericórdia. Misericórdia de Deus, ela vai. Ela vai se estendendo. Ela vai longe. Ela vai para te abençoar. Para reverter o quadro da sua vida. Resolver o problema que precisa ser resolvido, às vezes, dentro da sua própria casa. Na sua própria família. Entendeu? Não, pastor, eu tinha um problema familiar. Mas, olha, foi com o marido, foi com a esposa, foi um filho meu. E aconteceu. E teve um amigo que foi lá e ajudou. Meu irmão, um amigo foi lá e ajudou. Não se esqueça que todo louvor, toda honra e toda glória é para quem? Para seu amigo ou para Jesus? Então, continue dando glórias a Ele. Se Deus usou pessoas para te ajudar, louvado seja o nome dEle. Continue dando glórias a Ele. Amém, Jesus? Se Deus usou o médico lá para acertar no remédio, não é louvores ao doutor, louvores a Deus. Continue dando glórias a Deus. Certo? Ele disse, olha, se fores puro e reto, seja sincero com Deus naquilo que você quer. Se você fez, Deus, eu fiz. Bom, pastor, eu fiz a porcaria. Então, chega para Deus, 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 eu fiz a porcaria. Certo? Bom, mas Ele não sabe. Não, Ele sabe. Mas você tem que ter uma coisa chamada assim, humildade em confessar. E confessar é reconhecer o seu próprio erro. Amém, Jesus? Olha, Deus, a coisa está assim. Olha, aqui, entornou desse lado. Agora, essa parte aqui está dessa forma. Seja puro e reto. Seja sincero diante de Deus. Certo? Por quê, pastor? Porque ninguém engana a Deus. Deus conhece atitudes, pensamentos e intenções do seu coração. Amém? Ele sabe até o porquê que você está aqui hoje. Ele sabe até, até se você está incomodado ou não com a pregação. Ele sabe até se você está prestando atenção na pregação, ou se você está pensando na televisão que você deixou ligada lá na sua casa, ou na panela de feijão que está cozinhando. Ele sabe tudo. Então, seja sincero para Deus. Deus, ninguém esconde nada, ninguém passa batidinho por nada. Ele sabe tudo. Então, seja puro e reto. Ele diz assim, olha, certamente, logo despertará por ti, e restaurará a morada da sua justiça. Quer dizer, um pouco de tempo, você busca, orar é isso aí, é você insistir, naquilo que você precisa. Mas você não insiste. Ah, pastor, eu fui lá, pedi para Deus, Deus não deu, amém. Não, não é assim, Deus não deu, amém, irmãos. Não é dessa forma. Eu fui lá, pedi para Deus. Deus não deu? Não deu. Mas como é que você sabe que Ele não deu? Ah, porque Ele não veio. Mas Ele confirmou no teu coração? Não, Ele não confirmou nada. É só porque Ele não veio? É só porque Ele não veio. Tá bom, então, entre plantar e colher, tem um espaço. Já te falei. Esse espaço chama-se tempo. Tudo tem um tempo na vida. Se você não conhece uma mulher que engravidou ontem, deu à luz hoje. Não existe isso. Certo? Então, tudo tem um tempo. Mas a pessoa não quer dar tempo para Deus. Ela quer levar a coisa. Não, tem que ser rápido, tem que ser, tem que ser. E vamos lá, e Deus, eu preciso. E tem que ser agora. Ele não confirmou? Não, eu vou continuar orando amanhã. Mas Ele não confirmou. Depois da manhã eu oro de novo. Mas Ele não falou nada. Eu não paro de orar, irmãos. Enquanto Deus não esclarecer. E se eu ficar na dúvida, aí é que a coisa trava. Porque quando eu fico na dúvida, eu não vou nem para frente, nem para trás. Eu não tomo atitude. Eu simplesmente paro e fico orando. A Wanda, quando quis começar o... Ela e a minha filha começar a empresa delas, que é a venda de roupas, não é? Ela chegou para mim e disse, Ayrton, eu queria, mas eu vou orar. Não, está bom, tem que orar. E começou a orar. Se abriu... 2013. Começou em 2012. E orar. E orar, e orar, e orar. Foi um ano de oração, irmãos. Um ano. O parceiro, um ano de oração. Um ano de oração, você acha que é muito? Hein? Eu tenho coisas na minha vida, na minha vida particular, que faz exatamente 41 anos que eu oro. E se eu falar para você pelos olhos materiais, eu não vou nem falar, porque eu confesso para você a derrota. Mas pelos espirituais, eu digo para você, já está resolvido para a glória de Deus. 41 anos que eu oro. 41. Mas pastor, qual é o objetivo? Qual é a direção que o senhor tem? A palavra de Deus. A palavra de Deus me garante uma vitória. E essa vitória, pelo qual eu oro, ainda não chegou na minha vida. Então eu não paro de orar enquanto não acontecer. Porque é garantida pelo Espírito de Deus. E o que não é garantido por você? Se a Bíblia diz que a misericórdia dele vai de geração a geração, onde a eternidade é a eternidade. Como é que fica isso, irmãos? Mas aí entra aquela coisa que eu sempre lhe falo. O irmão desanima. Ah, pastor, eu estou cansado. Eu já pedi, Deus, eu acho que Deus não quer me abençoar. Acho que Deus não quer me abençoar. Onde tem isso na Bíblia? Eu gostaria de ler. Porque a minha Bíblia deve ser diferente de muitos por aí, irmãos. Estou te sendo sincero. Deve ser extremamente diferente. Porque eu não leio isso na minha Bíblia. Um ano, ela ficou orando. Ela e minha filha. Um ano, ali. Um ano. Um ano. Bom, e Deus não confirmou? Não confirmou. Continuou. 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 Tem que ser insistente, irmãos. Tem que ser insistente. Eu não vou entrar no mérito da pregação aqui agora, não. Mas eu só vou te dar um exemplo. No passado, mandaram alguns espias espiar a terra de Canaã. Certo? Voltaram. Um não tem jeito. Olha bem. Que ainda vou pregar isso aqui na igreja. A terra de Canaã. Quem é que tinha prometido ela? Não ouvi. Se você não falar alto o carro ali, a moto passou. Não dá para te ouvir. Quem, irmãos? Deus. É promessa de Deus? Sim ou não? Ponto final. Acabou. Mas o inferno está estribuchando. Que despenque o inferno para mais fundo ainda que for. Mas que é ponto final, é ponto final. Dois. Somente dois trouxeram a boa notícia. Alguém se lembra o nome deles ou não? Para me ajudar aí? Vamos lá. Caleb e Josué. Espera aí. Tem jeito sim. Não, mas lá tem gigante. Não, mas não tem importância. Deus prometeu. Se Deus deu a promessa, Deus dá também as ferramentas. Amém, Jesus? E tá. E foi. Quando eles receberam a promessa, o Caleb, ele tinha exatamente 40 anos. Chegaram para ele e disseram assim, olha, as montanhas de Hebron serão suas. Acabou. E sabe quem eram os habitantes de Hebron? Os anaquins gigantes. Tá. Você vai herdar as montanhas de Hebron. Caleb, você vai herdar as montanhas de Hebron. Ele tinha quantos anos? 40. A coisa aconteceu quando ele tinha quantos anos? 85. 45. 45. Anos. Ele esperou pela bênção de Deus. Você imagina? Você imagina os enviados de Satanás? Como é que não ficaram? É, sei não, hein. Já faz três anos aí, ninguém te deu é nada. Sempre tem os encapetados da vida, né, irmãos? E tem gente que cai na malha deles. É, Caleb, já faz 10 anos, rapaz. Prometeram há 10 anos e nada. Estão te enrolando, bobão. E ele ali, ó, em oração. Você imagina, meu irmão? 35 anos depois. Ele deveria estar numa roda. Tem isso na Bíblia? Não, esse aqui é o figurado meu. Deveria estar numa roda ali conversando. Ó, Caleb, nem fala nada, rapaz. Te enrolaram, te passaram para trás. Faz 35 anos, você não conseguiu nada. 44 anos, 11 meses e mais alguma coisinha. Se é bobo, não vai acontecer. Uma hora depois, ele recebe a promessa. Misericórdia de Deus é grande, irmãos. Só não é na vida de quem não pratica. A misericórdia de Deus é grande para quem? Para aquele que guarda e pratica o mandamento. Poderia te dar outro. Você já ouviu falar de um descendente de Saúl, chamado-se Mephibozete? Já leu na Bíblia? Se não leu, eu deveria ter lido, viu, irmãos? Ficou lá. Largado lá. Abandona. Deixa para lá. Um dia, está Davi para lá e para cá, para lá e para cá. O Davi parou e disse, pera um pouquinho. Existe aí alguém descendente de Saúl? Alguma coisa assim? Alguém lembrou. Falei, tem o Mephibozete. O paralítico, ele não anda. Onde que ele está? Ah, ele vive jogado lá, não sei para onde. Falei, traga ele aqui. Quando trouxeram ele, ele olhou para o rei Davi e disse, Senhor, o que o senhor quer com um cão morto que nem eu? O que o senhor quer? O que o senhor pretende? Aí Davi teve uma conversinha com ele e disse para ele o seguinte, chamou alguém lá da turma do Davi e disse, restitua para ele tudo que era anterior dele e da família dele. Tudo. Chegou para o servo, que o servo disse que tinha servido. O Davi disse, olha, você hoje e a tua família vão servir ao Mephibozete até o final da vida de vocês. Mephibozete, a partir de hoje você senta à mesa comigo para participar de tudo que acontecer aqui no palácio. Misericórdia de Deus é grande, irmãos. Só não é na vida de quem não quer. E eu poderia falar mais com você, irmãos. Eu poderia entrar em Ruth. Eu poderia entrar em tantas outras, outros mais, e mostrar para você a real verdade da Palavra de Deus. Mas se você vem nessa igreja e não quer praticar, eu estou perdendo meu tempo contigo. Eu estou te sendo muito sincero, estou perdendo meu tempo com você. E eu não quero perder meu tempo contigo, eu quero ganhar, meu irmão. Amém, Jesus? Eu quero ver você crescer, eu quero ver você desenvolver, eu quero você tendo resposta às suas orações, mas você tem que praticar, você tem que ter compromisso com o Senhor. Porque aqui no Jó capítulo 8, versículo 5, diz assim, olha, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, que é o sincero, certamente logo despertará por ti, e olha aqui, restaurará a morada da tua justiça. Amém? Amém? Mas você já leu o próximo versículo, o que que fala? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em que igreja? Em extremo. Vamos voltar no Jó. Quem era o Jó? Homem mais rico de todo Oriente Médio. Em outras palavras, na época dele, ele era o homem mais rico do mundo. Certo? O que que aconteceu com o Jó? Perdeu tudo, perdeu a limbal, perdeu a família, perdeu a filha, perdeu tudo. e aí Deus chama ele numa consciência, e ele se arrepende do que ele tinha feito. A Bíblia diz que Deus muda o estado de Jó, e na verdade, Deus muda quando ele orava pelos seus amigos. E Deus traz de volta o que ele tinha perdido, porque Deus é Deus de restituição. Amém, Jesus? Ele restitui, ele te traz de volta. Quando Deus muda o cativeiro de Jó, a Bíblia diz que Deus dá a ele em porção dobrada, quer dizer, o cara já era o mais rico, agora ele tem a porção dobrada de tudo que ele tinha antes, não tinha ninguém mais do que ele. Certo? deu a ele os filhos e as filhas que nasceram de Jó, a Bíblia diz que não havia mulheres mais belas sobre a face da terra do que elas. Deus sabe o que ele faz, irmãos. Amém, Jesus? E aqui no 7, ele diz, o teu princípio, o teu começo, pastor, eu comecei pequeno, eu dei um, eu dei um exemplo aqui hoje, irmãos, na igreja, o seguinte, o cara que construiu esse salão aqui, eu estou falando por esse salão aqui porque eu procurei saber a história desse salão aqui, você sabe como é que foi construído esse salão? Alguém aqui sabe ou não? Porque às vezes você tem um amigo, quando eles começaram a construir esse salão aqui, o cara veio, fez o telhado, depois ele colocou o forro e depois ele foi baixando as paredes e saiu tudo isso que você está vendo aqui, obra de arte, não é? Não fala que é não, pelo amor de Jesus, só me olha só, agora não é para você nem falar, participa só me olhando, você sabe porquê irmãos? Porque nenhuma construção em área nenhuma da vida começa de cima para baixo, de baixo para cima, não é a ordem decrescente, ela é crescente, amém Jesus? E você quer mais? Quem fez isso aqui, não sei se é de tijolo, se é de bloco, cerâmico, sei lá o que é isso aqui feito, foi colocando um por um, um por um, um por um, até virar tudo isso que você está vendo, mas se você não quer fazer meu irmão, nem o próprio Deus vai te obrigar a fazer nada, ele disse assim, teu princípio na verdade terá sido pequeno, comecei do baixo, mas é do baixo que se começa, pastor eu comecei do nada, é do nada que se começa, é assim que se começa a vida, em qualquer parte da vida, amém Jesus? É do nada, é exatamente isso, é do nada, você começa do nada, e você vai honrando a Deus, e Deus vai te honrando, você vai honrando a Deus, e Deus vai te honrando, vocês estão lembrados o que diz Deuteronômio capítulo 28 versículo 1? Seria mais ou menos assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se você acha que não é o versículo, pode conferir o que eu falei, que é exatamente isso, te exaltará, você sabe o que é ser exaltado por Deus? É ser honrado por Deus, sabe o que é ser exaltado por Deus? É ser abençoado por Deus, amém Jesus? É ser abençoado, tá? Pastor, eu antigamente tinha, mas por uma besteira da vida, perdi tudo, tá? E aí? E aí que agora o Senhor sabe, leia o que está escrito aqui, aí o Senhor sabe não, meu irmão, Deus te coloca de pé tantas quantas forem necessárias às vezes, digam graças a Deus, a Bíblia diz que o cair, não é cair, não é só no pecado, não, em qualquer área da vida, cair é do homem, mas o levantar é de quem? Se eu estou aqui, dessa altura, para mim chegar ao chão, qual é o esforço que eu faço? Nenhum, o peso do meu corpo me leva para baixo, mas se eu quiser subir, é mais fácil descer ou subir aqui? Então, descer ou subir? Descer é mais fácil, subir requer força, por isso que o cair é do homem, é fácil, e o levantar que no esforço vem de Deus, amém Jesus? É só você olhar, Ele te coloca de pé e te restitui, misericórdia de Deus é grande, a misericórdia de Deus é grande, irmãos, entendeu? E vou te dizer mais, se às vezes você parar e falar, poxa pastor, eu tinha um milhão no passado, e hoje, hoje eu tenho dez reais no bolso, você acha que se Deus te restituir, Ele te restitui só, só, com um milhão que você tinha, já defasou o que você tinha no passado, Ele pode te dar muito mais além daquilo que você pensa ou pede, estão lembrados da parábola do filho pródigo? Então, quando o filho voltou, o que o pai fez? Meteu o pé no queixo dele, some daqui desgraça, foi isso? Não, não foi não pastor, pelo contrário, eu já te falei que eu tenho uma pregação dessa, quando o pai não foi atrás, ele não foi atrás, você quer? Quer, decisão é sua, certo? Só que quando o filho voltou, que ele tomou a atitude de voltar, porque a atitude depende de cada um de nós, Deus só não faz aquilo que você não quer que Ele faça, enquanto você não tiver a atitude, não vai acontecer, né? Que ele entrou no campo de visão do pai, o pai viu ele, o pai foi lá, trouxe o filho de volta, foi ao encontro, deu a ele roupa, vestimenta nova, colocou um anel, posição de filho novamente, e deu sapato, mandou matar o bezerro, e tal, e aquela coisa toda, restituiu ele tudo, que ele tinha que ser restituído, embora ele já tinha levado metade daquilo que era do pai, da herança dele, né? É o Efésios 3,20, então o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado, o que que acontecerá com ele, igreja? Acontecerá, aliás, crescerá em extremo. É, uma pessoa chegou para mim, irmãos, falou, pastor, eu preciso que o senhor ore pelo meu trabalho, o meu trabalho aqui, tal, 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 e bababá, mas assim, pastor, eu quero que o senhor olhe pelo meu trabalho, mas, eu não tenho pretensões, mas se não tem pretensões, porquê que trabalha? Fica em casa, se alguém levar comida, come, se não levar, faz jejum forçado, na boa, certo? para mim, é que nem a pessoa que diz assim, olha, eu trabalho por esporte, não, eu trabalho por dinheiro também, irmãos, eu preciso comer, pagar água, luz, aluguel, eu preciso de tudo, né? Pastor, o dinheiro não vale nada, eu passo para você meu Pix, só você marcar o dia, todo mês, você manda lá, fica tranquilo, eu vou te agradecer, amanhã ainda oro por você, te abençoo todos os dias, pode ter certeza, umas conversas fiadas, umas conversas bestas, é uma falsa humildade, é que nem um irmão que chama você para almoçar na casa dele, pastor, vem almoçar na minha casa, vou, olha, chega lá, tem arrozinho, tem feijãozinho, tem uma carninha, eu vou embora, é tudo pequenininho, meu irmão, dá comida para o homem, comer, não vem com esse trem não, para com isso, é de uma falsa humildade, tremenda um negócio desse, bom, eu preciso, meu irmão, entenda bem, o seu trabalho, quem te deu, foi Deus, eu não sei como você crê, mas independentemente, do que você crê, foi Deus quem te deu, se você, é dono de alguma coisa, certo, se a empresa, é sua, não se esqueça, nunca, que quem te deu, foi Deus, amém Jesus, você é uma pessoa, que ele colocou ali, para olhar, e desfrutar, pela misericórdia dele, mas é dele, se ele der a ordem, tudo aquilo ali, acaba, e você vai ficar, aí na sarjeta, você pode ter certeza disso, certo, quem te deu, foi Deus, agora, espera aí um pouquinho, Deus te deu, o seu trabalho, para quê? é só para você, conseguir o almoço, vender, para comprar a janta, então não é esse Deus, que a gente fala aqui na igreja, não existe isso, você tem que ser o melhor irmãos, você tem que crescer meu irmão, larga dessa visão, endemoniada, entendeu? Larga, esse negócio de, não tenho pretensão não, você tem que ser o melhor, naquilo que você faz, pastor, mas eu, eu vou aí, me aparecer não, você não vai se aparecer não, você vai ser o melhor, para glorificar a Deus, você vai ter a melhor empresa, para glorificar a Deus, você vai fazer o melhor trabalho, para glorificar a Deus, o seu agir, falar, pensar, as suas atitudes, são para glorificar, a Deus, diga graças a Deus, mas aí o irmão fica lá, não, é, porque, não, não é não irmãos, não é não, você tem que ser o melhor, naquilo que você faz, Deus não te deu o dom, e a capacidade, do nada, para desenvolver, o que você faz, e Ele te deu, para você ser o melhor, não o melhor, para pisar nos outros, para achar, que você é o bambambá, e ninguém é mais nada, na vida, não, aí é idiotice mesmo, assumida, tá, Ele te deu, para você glorificar Ele, amém Jesus, e não é para ficar, só nisso, que você faz irmãos, é para você crescer, você tem que aprender, a ter crescimentos, dentro da empresa, onde você trabalha, você tem que aprender, a ter crescimentos, financeiros, e de cargos, amém Jesus, você tem que chegar, a um ponto ali, o ponto de José, você sabe, qual é o ponto de José irmãos, sim ou não igreja, pois é, ele mandava mais, do que o faraó, oh o faraó é rei, é, tinha o título né, a quem mandava, no Egito, e desmandava, e governava, e desgovernava, era o José, ele mandava mais, do que o rei, é isso que você tem que ser, na tua empresa, a tua empresa, tem que ser a melhor, meu irmão, a melhor empresa, dentro dessa cidade, ou da região, é pastor, mas o senhor tem que entender, olha aí o demônio, já falando, dando a desculpa, eu não tenho que entender nada, você que tem que acreditar, assumir, querer, e tomar a posição, que falta para você tomar, porque a misericórdia de Deus, é de geração, a geração de eternidade, a eternidade, diga graças a Deus, aí fica lá, aquele irmão, sempre naquela coisinha, eu estava, essa semana, ouvindo a história, de um rapaz, esse rapaz, ele é dono, de uma fábrica, ele disse, que um dia, chegou lá na, na empresa dele, lá na fábrica dele, ele falando, um cidadão, e esse cidadão, chegou para ele, disse o seguinte, disse, olha, eu preciso de um trabalho, ele falou, mas não tenho nada, para te dar aqui, ele falou, olha, me encaixa, em qualquer lugar aí, e eu vou te provar, o meu valor, ele falou, olha, a única, a única, é, é, vaga, que eu estou tendo aqui, é na área de limpeza, para cuidar dos banheiros, da fábrica, ele disse, eu aceito, eu aceito, o rapaz, o empresário, contando, falou, eu fiquei meio abismado, olhando para ele, meio de olho aberto, assim, mas então está bom, então vai, ele disse, olha, sempre arrumadinho, barbeadinho, a empresa, fornece, o uniforme, e lava, o uniforme, dos funcionários, aí o empresário, dizendo o seguinte, enquanto alguns funcionários, chegando lá, tudo bem, encebado, engordurado, ele sempre, com o uniforme, bonitinho, arrumadinho, foi crescendo, 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 foi alcançando o espaço dele, hoje, irmãos, esse rapaz, o, o, o dono da fábrica, falando, depois de mim, é ele, e tem algumas coisas, que eu nem entro no meio, ele que resolve tudo, e o filho de Deus, fica para trás, porquê? Porquê que fica para trás? Falei aqui, esses tempos, irmãos, pessoas, às vezes, tem uma, uma idade, um pouquinho maior, não, porque, não, já pensou, a gente, já está velho, a gente, o satanás, é você e o capeta, eu estou fora, acabou, que a gente, a gente é plural, vai me colocar no meio, meu irmão, você quer viver na derrota, viva você na derrota, não me coloca na sua derrota, é você e o capeta, eu estou fora, como é que é esse negócio? Ah, não dá, sabe pastor, eu já estou com a idade avançada, o que é a idade avançada, irmãos? Hein? Você sabe quantos anos tem satanás? Não sabem? Eu também não sei não, irmão, mas o bicho é velho, e não parou, até hoje, de encher, as paciências do ser humano, irmãos, é insistente, por que que você, entrega os pontos à toa, irmãos? Hein? Que maldição, esse negócio de ficar dando desculpa para tudo, não, é porque, é porque, é sei lá, porque não dá, porque meu sapato, já furou, porque minha, tinha até uma musa, meu sapato já furou, minha calça já rasgou, e eu não sei onde morar, é uma coisa mais ou menos assim, ficar dando um monte de desculpa, meu irmão, olha para Jesus, vai para cima, vai para cima, rapaz, e se eu errar? Meu irmão, errando que se aprende, errou, não deu certo, começa de novo, levanta e vamos de novo, é, mas não deu, vamos de novo, é, mas e agora? Vamos de novo, e eu vou de novo, e vou de novo, porquê? Porque a misericórdia do Senhor, é de eternidade, eternidade, geração, a geração, amém Jesus? Fica com aquele negócio, é pastor, que nem um irmãozinho, pastor, você tem que entender, que o pouco com Deus, é muito, o muito sem Deus, é nada, mudou o que na sua vida, falando uma derrota dessa, para mim, que que você cresceu, só de ter falado isso para mim, tira umas coisas, meu irmão, não tem esse negócio de pouco com Deus, você já, você já parou, para prestar atenção, eu vou colocar nesse termo aqui, para você entender, está bom? Que Deus, ele tem assim, uma mania de grandeza, incalculável, já viu? por exemplo, se não houvesse peixe, e Deus desse o dom para você, de criar o peixe, de você falar e acontecer, o que que você faria? você falaria, haja peixe, e sairia a larga ticha? o que que você faria irmãos? você faria, criaria peixe, que peixe? eu não sei vocês, mas para mim, ia ter um só, sei lá, lambari, isso aí, ia existir lambari, eu sei lá, no mar, salmão, ia só ter salmão, aí Deus vai lá, cria baleia, cria golfinho, cria não sei o que, cria, é, tambaqui, cria tambacu, cria lambari, tilápia, carpa, é, 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 beleza, se Deus mandasse você criar uma árvore, o que que você criaria? ou vou criar uma árvore, árvore, aconteceu árvore, aí você vai na ótica de Deus, ah, não dá nem para falar, o que que tem de árvore, né? é pinheiro, é eucalipto, é goiabeira, é pé de jabuticaba, é, é não sei o que, é, é, é maçã, é, é árvore, se Deus manda você criar uma árvore frutífera, o que que você faria? manga, né? a vanda só ia criar pé de manga, mano, manga, manga, atrás de manga, eu teria criado só tâmaras, não gosto demais de tâmara, não gosto, ainda mais aquela que vem de Israel, tremenda, é, só que aí você vende o carro e compra uma caixinha, pequenininha assim dela, que não é fácil, mas sério mesmo, aí Deus vai e cria não sei o que, cria fruta, tem frutos aí, que eu nem imagino que existam, e você fica nesse negocinho de um pouquinho com Deus, é muito, muito, sem Deus, é nada, toma juízo meu irmão, né? vou falar como uma senhora que eu conheço lá em Ribeirão Preto, que provavelmente deve estar me assistindo agora, lava o zói, né? está precisando, porque não é brincadeira um negócio desse não, comece a olhar a grandeza, volta lá, para o Salmo 103, lá no versículo 18, e eu acabo aqui contigo, essa parte do Salmo 103, sobre aqueles, a misericórdia é sobre quem? sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para fazer o que a igreja? tem que cumprir a palavra irmãos, tem que ter tempo para Deus, tem que buscar ao Senhor, tem que se dedicar a Deus, entendeu? eu poderia pegar uma parte da Bíblia aqui, mas eu vou falar para você, fora das câmeras, depois eu vou te mostrar um negócio, mas é bíblico, ou melhor, não vou falar não, deixa para uma hora de pregação, eu falo isso para você, principalmente um domingo irmãos, que é o dia de você tirar, para adorar a Deus, para buscar ao Senhor, você já leu, sobre os mandamentos, de guardar o dia do Senhor? você já viu? Deus é extremamente severo irmãos, extremamente severo com isso, mas aí a pessoa leva de qualquer jeito, de qualquer maneira, vai de qualquer forma, está tudo bem, está tudo bacana, não, não está não irmãos, com Deus tem que ser coisa séria, eu sempre falei para você, você tem compromisso com o seu trabalho, você tem compromisso, sei lá, com o seu namoro, com o seu noivado, você tem compromisso com os seus estudos, você tem compromisso com o seu marido, com a sua esposa, com o pai, a mãe, os irmãos, com filhos, e porquê que chega na hora de Deus, eu não tenho compromisso com Deus? Porque Deus entende, não irmãos, Deus não entende, e eu desafio qualquer um me mostrar na Bíblia, que Deus entenda isso, qualquer um de vocês, vocês que estão aqui, quem estiver em casa me assistindo, pode mandar, onde está escrito isso na Bíblia, que Deus entende, não tem esse negócio, a palavra de Deus, ela é uma só, ela não muda, eu estava vendo uma moça falar, não, precisamos, reformular, a palavra de Deus, eu já me arrepiei, a hora que ela falou, porque eu já pensei, será que ela é Deus? Porque a palavra, a Bíblia, é uma coisa que está, arcaica, ela usou essa, essa palavra, ultrapassada, peraí meu irmão, a Bíblia Sagrada, é mais atual, do que a manchete, de primeira página, que vai sair ainda amanhã, em qualquer jornal, em qualquer revista, de tão atualizada, que é a palavra de Deus, ela se atualiza, a cada momento, a cada instante, a cada dia, para a glória do Senhor, então guarde, essa palavra, quando chegar em casa, leia mais uma vez, o Salmo 103, todinho, eu sei que Deus, pode falar muito mais, ainda ao seu coração, porque Deus, é um Deus, de relacionamentos pessoais, amém Jesus? Continue buscando a Deus, continue se dedicando, ao Senhor, tá? E se ofereça mais irmãos, porque quanto mais, você se der para Deus, mais de Deus, você terá na sua vida, amém? Está aí o recado, de Deus hoje para você, curva a cabeça, fecha os teus olhos, pai, em o nome do Senhor, Jesus Cristo, eu me coloco, mais uma vez, diante da tua presença, do teu Espírito, e eu venho Deus, abençoar a vida, destas pessoas, que aqui estão, e a vida destes, que me assistem, por onde quer, que eles estejam, espalhados, por todo o território, nacional, que o Senhor, os alcance, que o Senhor, os abençoe, que o Senhor, os guarde, que o Senhor, os proteja, que eles tenham, meu Deus, a resposta, do Senhor, que a tua palavra, meu Deus, venha ser, a resposta, das orações, de cada pessoa aqui, naquilo, ao qual, ela tem apresentado, a ti, como a diversidade, como o problema, ou talvez, até como o desejo, pai, que a tua bênção, venha alcançar, a vida de todos, eu os coloco, em tuas mãos, para a glória, do teu nome, em o nome, do Senhor, e toda a igreja, diga, graças a Deus, e vamos aplaudir, ao Senhor, mas bem forte, em o nome, do Senhor Jesus, irmãos, amém Jesus, esse é o recado, de Deus, para você, então vamos lá Rosemary, o que que houve contigo? É, na minha vida profissional, pastor, estava enfrentando lutas, né, muitas oposições, oposições, no seu trabalho, seria isso? no meu trabalho, inimigo, pessoas que se opõem, ao seu trabalho, era uma situação assim, pastor, que eu calada, estava errada, era algo assim, tremendo, espiritual, filho de Deus, incomoda mesmo, isso, exatamente, estava assim, pastor, você trabalha com o que, minha irmã? Supermercado, em mercado, eu era encarregada de loja, encarregada de loja, tá, aí pastor, o Senhor fez uma, um culto, né, dia 31 de maio, e eu não pude vir, até que eu mandei, a foto do meu crachá, lembra, oração, pastor, desse dia em diante, é só luta, atrás de luta, e eu firme, orando, orando, buscando ao Senhor, deixa eu te perguntar, depois daquela reunião, a coisa piorou? piorou, 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 só um minutinho, eu já falei para vocês, não sei se você se lembra, qual é a artimanha do diabo? Uma das, é fazer você pensar, que você está vindo na igreja, e não está resolvendo nada, ele te apresenta um outro quadro, sempre foi dessa forma, e ele não muda, ele vai continuar sendo assim, irmãos, e aí minha irmã? Aí eu firme na palavra, colocando em prática, aquilo que o Senhor tem me ensinado, aqui no culto, aquilo que o Senhor tem ensinado, é buscando, a palavra, lendo, jejuando, e colocando um diante de Deus, aí, eu saí do trabalho um dia, nossa, aquele dia, quase que eu cheguei, e falei, não dá mais, mas aí, o Espírito Santo vinha, e eu lembrava de todas as palavras, cheguei em casa, fui a orar a Deus, e naquele dia, o Senhor trouxe, Salmos 43, 1, e Salmos 56, falou muito ao meu coração, aí, teve um, uma pregação, no domingo, dia 10, do 7, Deus usou o Senhor, tremendo, até o exemplo, que foi, como eu disse para o Senhor, que o Senhor disse assim, que eu me recordo, a pessoa que carregava a caixa, eu lembro disso, se o patrão chegar e falar, vai ser gerente, aquilo eu guardei no meu coração, e continue firme, e as coisas, naturalmente, só piorando, só piorando, e eu firme ali, nas orações, quando foi dia, 19 do 7, uma terça-feira, teve reunião, na empresa, com toda a diretoria, para falar de resultados, da empresa, certo, aí acabou a reunião, o diretor, anunciou algumas transferências, porque está, abrindo lojas novas, na cidade, aí ele falou, inclusive o meu esposo, também trabalha nessa empresa, só que em outra loja, aí o diretor disse, ele chama Tiago, falou, Tiago vai ser transferido, em tal loja, e quem vai estar assumindo, esta loja, é a Rosemary, como gerente, foi transferida, para gerente, transferida, para gerente, e louvado, seja Deus, tudo que o diabo, queria Rosemary, era que naquele dia, você dissesse, não dá mais, acabou, entendeu, nunca faça, aquilo que o diabo, determina irmãos, faça sempre, aquilo que Deus, quer que você faça, e agora você, virou gerente de loja, então, gerente de loja, para a glória de Deus, para a glória de Deus, então continue firme, porque não é só isso, que Deus tem para você, ele tem muito mais, é o Efésios 3, 20, amém igreja, vamos aplaudir ao Senhor, Deus te abençoe, meu irmão, está aí meu irmão, é o que Deus faz, falta de falar, não é, agora Deus, Ele cumpre, bom, mas Ele não cumpre, na minha vida, porque eu não estou deixando, porque a hora que eu começar a deixar, Ele vai cumprir, Ele faz, a Bíblia diz, que Deus, Ele pega, o necessitado, do pó, e o faz assentar, entre os príncipes, tem um outro versículo, que diz, viservos, que andavam a cavalo, e príncipes, que andavam, a pé, isso é bíblico, amém Jesus, aos amigos de casa, Deus abençoe, domingo que vem, estaremos às 18 horas, em o nome de Jesus, digam graças a Deus.